A polícia londrina ensaia um regresso à normalidade no rescaldo dos violentos mutins que ocuparam esta noite o bairro multietnico de Tottenham, no norte da capital britânica. No terreno, corporações de bombeiros tentam eliminar os incêndios que ainda se mantêm ativos. O palco dos confrontos foi entretanto fechado pela polícia que está a investigar os acontecimentos. O protesto inicialmente pacífico em nome da justiça pela morte de um homem de 29 anos, vítima de uma operação policial, acabou por degenerar em confrontos. Pelo menos oito polícias ficaram feridos, vários veículos e edifícios foram incendiados e lojas saqueadas. Esta manhã ainda se podiam ver nuvens de fumo a sair de vários edifícios, motivos que levaram o primeiro-ministro britânico David Cameron a classificar esta situação de francamente inaceitável.